Olá meus amigos, então a todos muito boa tarde, espero que esteja tudo bem disposto a ir por esse lado. Ontem estivemos num encontro de gerações do pessoal que ia aos bailariques antigamente, aqui desta zona, estamos pertinho de Santa Clara à Nova, portanto é uma freguesia do Conselho de Almodóvar, já aqui no extremo do Alentejo para o Algarve. E temos aqui a menina Luzia, que foi uma das promotoras do evento ontem, e hoje convenceu-me a vir até aqui aos locais onde ela estudou e já vamos ver aí mais coisas, vamos fazer aqui uma visita guiada aqui por esta zona. Estamos na Escola da Boa Vista, aqui era a Escola da Boa Vista e então diz que havia aqui umas histórias, foi aqui que a menina Luzia andou à escola e quase é que eram as histórias. Estava com vergonha, está com vergonha. Há aqui uma pereira e então parece que andaram a comer as pereiras e a senhora professora, além de vocês não saberem a tabuada, depois no dia seguinte voaram umas réguas dos itens, não foi? Exatamente. Então vamos aqui a uma das músicas favoritas da Luzia, que é os tempos de escola. Vamos lá então. Pode dançar. Pode dançar. Quando eu ia para a escola e levava na sacola as continhas por fazer. No caminho todo eu tremia porque no fim já sabia que a professora ia bater. Quando sentem na carteira, com as mãos na algebeira, vi o caso mal parado. Olá, Ginha, venha cá, menino, mostre-me lá, como fez o seu trabalho. Ó senhora professora, por causa de um camarada, perdeu o cabo da tola. Foi dois dois, dois dois jogar a bola e esqueceu-me da sacola, porque na cintura, a tabuada. Foi um senhor professor, por causa de um camarada, perdeu o cabo da tola. Foi dois dois jogar a bola e esqueceu-me da sacola, porque na cintura, a tabuada. Olá. Comecei logo a tremer Sem saber o que fazer Isto vai ser o bonito Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser até a morte Fica tudo partido Quando virem-te a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa de um trabalho Oh professora, não me bata Que eu agarro na sua base Me leva para o Tantan Oh senhora, professora Por causa de um camarada Que me deu cabo da tola Todos os dois jogaram à bola E esqueceu-me da sacola O netinho à tabuada Oh senhora, professora Por causa de um camarada Que me deu cabo da tola Fomos os dois jogar à bola E esqueceu-me da sacola O netinho à tabuada Bye 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 Mas agora podias filmar